Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra dar uma dica super rapidinha pra vocês e pedir desculpa também. Eu tô com um problema na minha internet, então assim, eu não consegui postar vídeo semana passada e eu sei que vocês sentem falta, eu também sinto muita falta de postar os vídeos, mas a minha internet tá péssima, a gente já chamou assistência técnica aqui, eles não vieram, o final de ano é um caos, né gente? Nada funciona direito nesse país final de ano e época de carnaval, mas enfim, chega de reclamar, eu espero que semana que vem já esteja tudo ok, eu tô assim, enviando foto e vídeo pela casa da minha mãe quando eu vou pra lá, que é mais final de semana, mas eu espero que vocês compreendam, eu também não tô gostando dessa situação, mas enfim, eu não posso fazer nada, né? É só esperar a assistência vir mesmo resolver isso, tá? E assim, eu consigo entrar na internet, mas eu não consigo enviar imagem, e-mail, não consigo enviar vídeo, então tá péssimo mesmo, eu tô por aqui com essa internet. Mas enfim, hoje eu vim mostrar pra vocês, vim dar pra vocês, né, uma dica muito rapidinha assim, que eu descobri esse creme pra pentear aqui, que eu nunca tinha comprado ele. Eu já tinha ouvido falar dele, algumas meninas falando, mas gente, eu não achava que ele era tão bom assim. A marca chama Skaf e... eu acho que é o creme mesmo, se chama Nato Hair, SOS, o legítimo, multiplação, manutenção intensiva, manteiga de carité, vitaminas e silicone, com filtro solar sem enxágue, diz aqui que reduz o volume, restaurador, uso diário, ativador de cachos, umidificador, doador de brilho e hidratante, para cabelos crespos, cacheados ou volumosos. Gente, olha, por que que eu não descobri esse produto antes? Eu comprei agora no final de novembro, e eu venho testando ele, tô adorando. Hoje eu tô com o day after dele, é o primeiro day after, eu não fiz nada, não revitalizei o cabelo, e o meu cabelo assim, ele tá num comprimento, porque tá vendo que a camada dele mais curta, já tá aqui. Olha, eu preciso cortar o meu cabelo de novo, porque aí ele vai dando volume, sabe? Conforme eu vou cortando em camadas, ele vai dando mais volume, e vai definindo melhor, e consequentemente o day after dele dura mais, fica melhor, assim, eu não preciso revitalizar o meu cabelo, sabe? O corte de cabelo perfeito, o corte de cabelo bom, é esse que facilita a vida das cacheadas, né? Que deixa o day after mais fácil de trabalhar, que o cabelo fica mais definido, com mais volume. Então, assim, o meu cabelo tá sem corte, eu tô esperando semana que vem pra cortar, e tem uma surpresa também, eu vou pintar o meu cabelo de ruivo. Muita gente me pergunta da cor natural do meu cabelo, que é esse da raiz, e fala pra eu passar tinta. Eu não uso tinta, gente. O meu cabelo natural é dessa cor. Vocês estão vendo que tem um acobreado, ele é tipo um loiro escuro acobreado. E aí, eu tava já com vontade de mudar, há muito tempo eu tô com essa vontade de mudar, assim, antes do casamento, faz, assim, uns 3, 4 anos que eu tô com vontade de mudar a cor do meu cabelo um pouco. Porque, assim, o loiro, você consegue recuperar ele, mas ele judia bem do cabelo, sabe? Eu adoro o loiro, eu acho que quem quer partir pro loiro platinado e tal, tem que aceitar as consequências, que é cuidar mais e gastar mais também com o cabelo. Então, assim, eu... Adoro o meu cabelo loiro, mas eu tô com muita vontade de mudar, e aí eu vou pintar ele de um ruivo natural. Aí eu já comprei a tinta, e eu acho que semana que vem já vai dar pra eu pintar. E aí eu já vou cortar também ele em camadas. Olha só como ele cresceu, gente. Ele cresceu muito, então... Fica aí a minha dica pra vocês também, meninas, que vocês estão sentindo o cabelo, assim, que não dura tanto o day after, que tá mais difícil de manusear ele, que ele tá ficando, assim, menos definido, com menos volume. Talvez seja o corte, tá? Talvez seja o corte, porque o meu cabelo eu sinto muita diferença quando ele não tá com o corte em dia. Eu sinto muita diferença, principalmente no volume, olha, ele tá bem mais baixinho. Mas, gente, vamos voltar ao assunto creme pra pentear milagroso. Não, não que ele seja milagroso, mas eu tô adorando ele. E como que vocês não me falaram desse creme pra pentear antes? Como que vocês não me falaram desse creme pra pentear antes, meninas? Vocês tinham que ter me falado, porque ele é maravilhoso. E ele é baratinho, gente. Eu acho que eu paguei R$7,00 nele. Ah, eu acho um preço, assim, razoável, né, barato. E ele vai em 300ml. A textura dele, ele é mais grossinho. E ele é branco, ó. Ó, ele é branco. Só tem uma perfumaria aqui na minha cidade que eu consigo encontrar esse creme. E aí eu já comprei o G Gelatina também, que eu adoro. E é bem difícil, assim, encontrar em outras perfumarias. Só tem uma perfumaria que eu consigo encontrar aqui em Poços, esses produtos. E aí eu já vi que lá tem bastante desse creme pra pentear. Então eu vou voltar e vou comprar mais um, sei lá, deixar estocado, não sei. Mas vamos ao creme pra pentear. O que eu achei dele? Eu achei que ele define muito os cachos. Hoje é o meu primeiro day after com ele e eu não fiz nada. Olha como os cachinhos estão definidos aqui embaixo. E aqui, aqui é a parte que mais amassa do meu cabelo, porque eu durmo assim. Mas olha só como tá definidinho. Tá assim, na medida do possível, tá com um pouquinho de volume, né? Apesar do corte não tá em dia. Mas eu achei que ele deu muito brilho pro meu cabelo. Achei que definiu. E achei incrível o day after com esse creme. Ele, assim, com certeza roubou o lugar. Não sei se roubou, mas eu vou dar um tempo no Vela Pro Series. E vou continuar usando esse daqui pra testar melhor. Mas eu tenho gostado muito dele. E a combinação que eu mais tenho gostado agora é passar um pump desse olhinho. O creme pra pentear. E o G Gelatina. Eu tô finalizando do mesmo jeito que eu mostrei nos vídeos. Mas eu troquei esses dois produtos, né? E o G Gelatina é amor antigo, né, gente? Vocês me veem falando dele aqui há quanto tempo. Acho que desde que eu comecei a falar de cabelo cacheado aqui pra vocês. Eu falo desse produto. Ele é maravilhoso. Então, assim, fica a dica aí pra quem tá procurando um creme pra pentear novo. Que é trocar, né, de produto. Eu gostei muito desse. Se alguém já usou, eu vi que desse daqui tem vários, assim. Tem de óleo de argã, tem algumas outras opções. Se vocês já usaram, deixa aqui nos comentários pra mim. Se vocês acham esse melhor. Ou os outros. Eu fiquei meio em dúvida em qual comprar. Mas eu comprei esse daqui e eu gostei demais, tá? Então fica aí a dica pra vocês. É um vídeo bem rapidinho. Só pra falar pra vocês o creme pra pentear que eu tô amando no momento, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica. E, né, vamos ver como que vai ser a minha mudança capilar. E eu venho mostrar pra vocês, tá? Mas ele vai ficar assim, um... Tá vendo que aqui ele é meio acobreado? Ele vai ficar um pouco mais claro que a minha raiz. Ele vai ficar mais laranjinha, assim. Tá? Mas aí eu venho contar pra vocês tudo certinho. A tintura que eu vou usar, a óxido que eu vou usar, como que eu fiz a... né? Eu vou pintar no salão, mas como que a cabeleireira fez e tal. E se deu certo, né? Se eu vou gostar, vamos ver. Eu tô torcendo pra gostar. Porque eu sempre quis fazer essa mudança. Eu acho que vai ficar bom. Mas eu tenho que ir me acostumando, né? A não ser loira mais. A ser ruiva. Eu, naturalmente, eu já sou mais puxado pro ruivo. Meu cabelo já é um tom mais quente. Então, eu espero que fique bem na minha pele e tal. E as ruivinhas aí de plantão, me deixa as dicas aqui. De como cuidar e tal. Depois a gente vai conversar mais, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.